Fala moçada, começando mais um vídeo pra vocês, e no vídeo de hoje pessoal, isso aqui é um vídeo bônus tá, que eu vou mostrar pra vocês um código novo de resgate de item aqui no jogo pessoal, confira após a vinheta. Vamos lá moçada, o código é dreamlightpark, tudo junto, eu vou mostrar pra vocês, a gente vem aqui em opções, depois em ajuda, e nós vamos colocar aqui em redemption code, então olha só, tudo junto tá pessoal, dreamlightpark, e a gente pede a nossa recompensa. Então olha só, deu tudo certo né, e a recompensa irá aparecer na nossa caixinha de correio pessoal, a caixinha de correio é aquela do lado da nossa casa, a minha casa está aqui ó, em frozen height. Bom pessoal, estamos aqui na frente da nossa casinha né, olha só, tem uma cartinha nova né, nos mostra que tem algo na caixa de correio, vamos dar uma olhada. E olha só pessoal, é este item tá, é um, digamos assim, um lixo reciclado, vamos dizer assim, pra colocar em nosso parque. Pessoal, esta recompensa, a gente tem também, a gente consegue pegar, completando o, aquelas missõezinhas do evento, eu já completei todas, inclusive eu já peguei este item, eu vou mostrar aqui pra vocês. Inclusive, eu coloquei ele aqui ó, aqui que eu montei o parque né, e tá aqui o item, mas a gente ganhou este novo né, será que ele vai estar, vamos colocar em, este mix aqui. Ó aqui, a gente pode colocar outro aqui, pelo parque. Mas é isso pessoal, vídeo rápido, só mostrando pra vocês, este novo código, pra gente resgatar o item, lembrando que ele sempre vem na caixinha de correio pessoal. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal e dê o seu like, lembrando que de segunda a sexta, vídeo novo de Dreamlight Valley, uma da tarde, e este aqui foi um vídeo bônus de hoje pessoal. Um abraço e até mais.